Igreja lotada para participar da Eucaristia e conhecer as novidades sobre o Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer daqui a dois anos na Arquidiocese de Olinda e Recife. O tema, Pão em Todas as Mesas, é um convite à partilha, como no milagre dos pães e peixes. A antecedência no lançamento do Congresso mostra não somente o cuidado da organização, como o amor pelo evento e sua importância para a Igreja. É um privilégio o Recife sediar mais uma vez um Congresso Eucarístico. Será o segundo, é um evento que envolve toda a nação e até pessoas de outras nações, de modo que estamos muito contentes com essa oportunidade, vamos preparar tudo isso com muito carinho. Mais de mil fiéis foram à Igreja do Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus no bairro de Espinheiro, na zona norte do Recife. O templo foi construído como legado do Terceiro Congresso Nacional de 1939. E podemos chamar esses dois anos de pré-Congresso. Então, a partir de amanhã, depois desta celebração, nós entraremos em campo, convidando, primeiramente, convidando o Brasil inteiro para participar deste 18º Congresso Eucarístico Nacional. Aos poucos, o Congresso vai se desenhando, literalmente. Hora de apresentar a logomarca oficial do evento, idealizada pelas pias discípulas do Divino Mestre. Pão e vinho, a comunidade em torno da mesa, a água do batismo, as pontes do Recife. A logomarca é uma síntese de tudo aquilo que o Congresso Eucarístico vem nos transmitir. Ela traz como seu ponto central a Eucaristia. Não podia ser assim diferente. A Eucaristia que nos alimenta, a Eucaristia que é compartilhado e partilhado na vida do povo, no mundo, inserido numa sociedade, inserido em um meio que traz tão marcado por conflitos, por situações diversas. Tocado publicamente pela primeira vez, o hino do Congresso apresentou a identidade pernambucana em ritmo de marcha de frevo. Letra e música foram compostas pelo padre José Nildo Nunes, da Diocese de Afogados da Engazeira, no interior do Estado. O tema da Eucaristia foi resgatado ainda na oração oficial do Congresso, elaborada pela Comissão de Liturgia, trazendo a opção evangélica pelos pobres como consequência da fé que age pela caridade. Tema e lema do Congresso serão refletidos a partir de um texto base, que será distribuído para todo o Brasil. Temos, sobretudo, primeiramente um olhar histórico, dado que Recife já sediou o primeiro Congresso aqui nacional. Então, esse é o segundo em Recife. E, com esse olhar da história, nós nos voltamos, sobretudo, para o olhar bíblico. O lançamento do Congresso Eucarístico Nacional no Recife foi também momento de alegria para a Igreja do mundo inteiro. O vice-postulador da causa de beatificação de Dom Helder Câmara informou que foram encerrados os trabalhos de escuta das testemunhas no Tribunal Eclesiástico no Brasil. E o fechamento de todo o material recolhido no processo acontecerá em 16 de dezembro, para envio à Prefeitura da Congregação da Causa dos Santos, em Roma. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.